Quim, quanto você já teve na sua conta de muito dinheiro? Qual o máximo que você já teve na sua conta? 313 reais. É o Homem-Aranha da... É o Peter Parker mesmo. É o Peter Parker da Sony, primeiro. É o primeiro. Eu já tive 117 mil reais na minha conta. Pelo amor de Deus, quando vendeu um porta lá... Já tive um dia, pode ter sido dois anos, quatro anos atrás. Engraçado que você se sente à vontade pra me fazer esse tipo de pergunta. Agora, quando eu pergunto quando você mijou pela última vez em alguém, você fica ofendidinho. Não começa com esse papo não, cara. Quando foi que você urinou? A gente já sabia. Tá uma garota na festa. Não, não é questão de gostar. Ele mija porque ele não consegue ejacular. Aí ele urina. Sai um líquido. Você tem planta em casa? Você tem planta em casa? Tem planta? Tu rega a planta da tua casa? Para, para. Sabe quando você rega a planta um pouquinho demais e sai aquele caldinho? É uma salmorinha de água que fica no vasinho. Tu para, cara. Então, ele espirra três gotinhas dessa na garota. Não, para, cara. É tipo um óleo. Cara, o cara perguntou isso pra galera do que eu tava lá. É um serum. É um serum. É um serum. É isso. Eu amo tanto o Kibe. Mijal, mijalhão. Magal me perguntou assim. Magal me perguntou assim. Tem problema se for Antônio Tabet que a gente convidar pra ir junto com você? Eu falei assim. Ele perguntou isso pra você? Eu não tô. Tem problema, filha da puta. Eu acho que ele foi gentil. Se eu arrombar do Blackface do caralho. Ele foi gentil e perguntou assim. Vou mijar em você. Se tava tudo bem. Fica dando mole aí. Vou pegar a segura. E eu falei. Caralho, me amarro no Kibe. Me amarro mesmo. De coração. Põe. Eu pensei que isso não, moleque cara. Aí, ó. Me amarro. Vai gostar de Kibe se ele fez. Por que? Então, onde ele... Então, onde ele... Coxinha. Joelho. Quando tu vai pegar a balinha, ele faz isso. Não, não. Ele levantou não, né? Sério, juro. Eu tava numa festa. Um cara veio, abordou eu e a garota. E perguntou pra garota se eu tinha mijado nela. É legal isso pra você. Você acha super divertido. Rapaz, é só tu falar a verdade. Olha, divertido não é. Mas ela não precisa se defender. Eu não preciso se defender. Ela foi meio que eu mijasse nela. É claro. Você jurou que eu ia mijar nela. Aí eu dou xilique aqui. O pessoal fica... Nossa, xilique entra. Aí não foi nada demais. Tá brincando. É meme. Não é meme, galera. Não é meme? Não. Perimija. Perimija. Pior que o pior que o pior que o pior. Terrifier. Unifier. Mijaldide. Que isso? Mijaldide, cara. Mijal, mijalhante. Rodrigo Mijal. Veja, pastor evangélico critica Anitta. Chamando a... Quora, um quote. Prostituta do apocalipse. Que isso? Devido a sua performance de São Paulo, com The Weeknd. Ah, irmão. Bota na cara, bota na boca, bota onde quiser. Deixa a gente ser invejoso. Deixa a gente ser invejoso. Não gosta da Anitta e do The Weeknd. Mas a matéria promocional é a barriga dela com o demônio dentro, né? Mas é o clipe, não é isso? Não tem isso. É demônio mesmo? Tipo, faz alusão a um demônio? É um diabinho. Eu amei. Eu achei tão matona. Claro, você não é cristã que nem eu. Aí tudo é legal pra você. Tá puto porque tu quer o demônio. Demônio fica puro. Exatamente pros cristãos. Eles de luz não ligam. É exatamente pros cristãos. É... É, acho que é uma provocação que não cabe. É, provoca... Quando tocava ali o Nice X na balada, o Magal ficava igual um pavãozinho lá. I told you... Eu nunca dancei essa música. Eu nunca dancei essa música. Já dançou-se. Vai se tocar agora que eu já dançou-se. Eu dançou-se também. Já dançou-se. Calma, eu enio-a... Calma, eu enio-a... Calma, eu enio-a... Diego Madeiral, 100 reais! 100 reais! 100 reais! Aqui no Mato Grosso tomamos um drink a base de leite japonês, chamado Fukaki, pra nos refrescar. É Mato Grosso do Sul, tá? MS. MS, Mato Grosso do Sul? É. Mato Grosso. É. Ah, galera... Mais um episódio de programa, se eu conseguir beber água, cara. Você sabia que o contrário de Microsoft Office é macro... Hard... Hard... Oh, nice! Howdy! On fire! On fire! On fire! Nos anos 2000, açaí ia circular direto no e-mail. Açaí no Mortadela... No Instaquênia... No blog do Moreno... No blog do Moreno... No blog do Moreno... Eu acho que a Anitta... A Anitta é meio... É... Pacto de atos... Satanista... Se a Anitta é satanista... Essa é a pauta do momento... Rolando o dado caiu aqui... Vou falar uma coisa... Anitta é satanista... Não, vou falar uma coisa muito... Muito militante agora... Mas é muito fácil falar que uma mulher do Candomblé é satanista... É uma ligação merda... Você tá imputando comigo crime de preconceito com intolerância religiosa? Sim... Tô... Você tá sendo intolerante religioso, entendeu? É muito fácil... Ela é intolerante com a minha religião? Hã? Ela é intolerante com a minha religião? Hã? Qual é a tua religião? Cristão... Você não pode ficar tomada, peraí, irmão... Vai... Vai dar merda pra tu... Vai tomar no seu outro, cara... Cristão... Cristão que faz dieta fetogênica... Eu nunca vi... É... Cristão que... Cristão que toma balinha no Rock in Rio... Cara, você vê que é o último... Último Cristão... Último Cristão que fez dieta fetogênica... Ele perdeu o braço de novo... Ele perdeu o braço de novo... Ele tá frio... E aí não costuraram ainda... Dieta santo Eugênio... Um abraço pra Nova Iguaçu... Hã? 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 Só pra gente... Minha religião é coríntia... Criptofobia... Criptofobia... Vamos lá, a próxima... Que que é isso? Ah tá... Cabelo... Kim Kardashian... Deletou o canal do... Peraí, isso aqui é muito bom... Kim Kardashian deletou o canal... Do Youtube do filho... St. West... Após ele compartilhar vídeos... Contra Kamala Harry... Esse moleque tem ideia! A cara do moleque! Ele tá irritando... É a cara do... Eu adoto, eu adoto... Foi o pai dele quem mandou... St. West, se você quiser... O pai... Estou aqui pra você. É, o nosso... Pete Davidson aí. Caralho, que babada, hein? Isso aí é babada, hein? Ah, tá. Eu achei que fosse uma coisa. Pete Davidson. É, é, é. Pode ser um moleque de 12 anos. Não, não, não. É isso, cara. Você não sou que nem eu. Você não tá aqui na minha pele. Pode fumar cigarro? Não, eu tenho 8, eu acho. O que foi? Pode fumar cigarro aqui? Óbvio. Pode fumar cigarro? Se não tiver contrato, também. Vou estourar o meu também aqui. Mas é que a gente tá saindo pra fumar. Posso fumar um cigarro aqui? Aí, Magal. Mas pode, cara. Que o gordinho vai... Vai chocar o mundo. Traz a carreira. Vão embora, vão embora, vão embora. Porra, aí me perdeu. Aí me perdeu. Hoje é o programa dele. Hoje é ele. Cara, eu queria muito ver o Totoro na cocaína. Não, eu não quero não. Não gosto. É uma droga que eu não gosto. Isso aí não. Eu queria ver ele tomando MD. Aí ia ficar chato ele. Ia ficar chato. Isso aí, eu gosto. 21 e 37. Você pode fechar uma putaria. Cara, sem noção de ridículo. Gente, ah, cara, vai se fudendo. Não, não. Ele tá falando do Chucky. Isso aí não tem nada a ver, família. Porra, ocultar. Aí o cara não consegue mais comentar. Próxima e comenta. Eu tô... Já deu minha hora.